É, a gente vai falar ao vivo com o repórter Ivan Duarte, que mandou essa reportagem pra gente, mas ele já está ao vivo aqui pra atualizar sobre o nível do Rio Doce. Obrigado, Zou Equipe, ele tá na Ilha dos Araújos, né? Importante saber isso. Você está na Ilha dos Araújos, né, Ivan? Boa tarde pra você. A gente abriu com imagens aí do Ecton mostrando o volume d'água. Você que é recém-chegado em Governador Ladares, nesse ponto exato onde você está, Ivan, aí a gente só vê pedra quando o rio tá no seu curso normal. E dessa vez, muita água por aí, você tem a atualização do Rio pra gente. Por favor, boa tarde. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Realmente, o cinegrafista Héctor Nascimento, que tem me acompanhado nesses últimos dias, já me disse sobre como fica a situação aqui na Ilha dos Araújos, né? Um dos principais bairros mais afetados pela água aí, quando o rio sai da calha. Nico, segundo o último boletim da Defesa Civil, o nível do Rio Doce começa a baixar lentamente aqui na cidade. De acordo com informações do SAAI, né, da régua do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o nível da água estava em 3,35 metros às 11 horas da manhã de hoje. Nico, a entidade, a Defesa Civil, afirma que durante a noite de ontem para hoje, o rio estabilizou por volta de 9 horas da noite em 3,45 metros e na madrugada foi baixando, diminuindo aos poucos, até a gente ter esse resultado que eu acabei de passar, de 3,35 metros às 11 horas da manhã de hoje, o mais atualizado. A Defesa Civil deve soltar um novo boletim a qualquer momento, geralmente eles informam de hora em hora, e se isso acontecer, nós, claro, vamos trazer aqui no Balanço Geral. Nico, porém, mesmo com a água baixando lentamente, a Defesa Civil alerta aos moradores ribeirinhos que continuem com as medidas de autoproteção, né, se cuidem e aguardem novas orientações da Defesa Civil para aí sim voltarem para suas casas, viverem a vida normalmente de novo, né, Nico? Como você pôde ver aí na reportagem que nós preparamos mais cedo, em vários pontos da cidade há marcas, registros de alagamento. Por enquanto, nível do Rio Doce por aqui, de acordo com a régua do Saai, há 3 metros e 35 centímetros, medidos às 11 horas da manhã de hoje. Nico, eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ô, Ivan, e a gente acabou de receber aqui da retaguarda, né, informação da medição atualizada agora no horário de meio-dia, conserva esse índice informado pelo Ivan, que é a medição de 11 horas. 3 e 35, né, equipe? Eu sei que existem questões técnicas para explicar você de casa, a nossa equipe está no link, né, está ao vivo aqui e em alguns momentos, quando trava a imagem, é porque essa dificuldade de conexão. Então, a gente tenta estar em outros bairros, como mostramos ontem, o bairro São Pedro, né, abrimos com imagens ao vivo do Flávio Mota no bairro São Pedro, a nossa equipe está tentando posicionar em outras localidades da cidade para mostrar que a nossa cobertura é a respeito da cheia do rio, né, que afeta um conjunto de bairros ribeirinhos aqui. Santa Rita, Nova Santa Rita, Jardim Alice, JK123, se por aí vai, né, também São Tarcísio, bairro São Paulo, Santa Terezinha, bairro São Pedro, a região ali do universitário, é, uma parte do Santos Dumont, especialmente Santos Dumont 1, são regiões que são afetadas por essa cheia do Rio Doce, né, na medida que a gente conseguir tecnicamente se posicionar em outros locais, viu, Ivan, você e Héctor, de acordo com a orientação aí da produção, da direção de jornalismo, faça o favor de percorrer o máximo de locais aí onde conseguir sinal, pode chamar a gente aqui, vocês são prioridades aqui, a informação ao vivo, aqui no Balanço Geral. Obrigado, Ivan Duarte e Héctor Nascimento.